Ah, o que é isso? Deflagrar? Já se pode usar palavras do jargão médico? Deflagrar faz parte do palavreado de todos os dias, não é? Ah, você ouviu isso, Irene? Palavreado corriqueiro? Pois eu jamais ouvi uma palavra mais rara do que essa. Mas deve ser maravilhoso viver com um dicionário ambulante. Deter, boa palavra. Sem deflagração? Bom, são 18 pontos. É sua vez, Vini. Vixen é uma palavra ou é apenas nome de uma rena? Vini, essa daí você vai ter que cortar. Eu não posso. Estou certo quanto a isso, não estou? Isto é, Janine não dá a mínima. Ora, um carro novo é um presente muito tentador a ser dado para uma garota? Eu não acho justo da parte dos pais dela fazê-la escolher entre o carro e o namorado. Quando os filhos tomam o caminho errado, temos que colocá-los... no caminho certo. Mas aí chega o dia em que temos que largá-los. Quando se é um bom pai, respeita-se a vontade dos filhos, não é? Vontades? Uma garota de 20 anos não sabe o que quer? Na verdade, ela tem 17, mas não vamos entrar em detalhes. A coisa é totalmente diferente quando se tem uma filha. Há uma porção de gente lá fora querendo se aproveitar dela. se aproveitar, oferecendo a ela um lar estável e um casamento feliz. Casamento? Muda de assunto. Não gosto que fale assim comigo. Pois fique sabendo que eu nunca achei um outro modo de fazê-lo ouvir. Isso não voltará a se repetir, Valentão. Irene. Não acredito que tenham sentido o que houve comigo e Janine. Pai, eu sei que você e vovô nunca foram muito amigos, mas o que está havendo entre vocês dois? Pergunte a sua mãe. Mãe, eu sei que aquela briga não foi por causa do Vini e da Janine. Pode me dizer o que está acontecendo? Bom, quando o seu pai e eu começamos a sair, o seu avô levou muito tempo para aceitar. Ele achava que seu pai era velho demais para mim. Mas ele não é tão velho. Uma moça de 20 anos, levando para casa um homem de 35, pode causar um choque nos pais. E o que aconteceu? Bom, bastante discussão. Seu avô tentou evitar que eu visse David. Depois ameaçou não ir ao casamento. E acabamos fugindo. Mas você disse que foi um casamento íntimo? É, foi sim. Só eu e seu pai. Ótimo. Então é assim que vai ser um dia de ação de graças para o resto da vida. Doug, vamos tentar tirar o melhor disso. Obrigado. Tá bom. Tchau.